Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o saque no site Netler e se realmente ele paga. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como faz o saque no site Netler, como ele funciona e se realmente ele paga. Se ele pagar mesmo eu vou mostrar aqui a prova de pagamento. Então fica nesse vídeo aqui até o final para você entender como funciona o site e ver se o site realmente vai pagar. Se você não é inscrito no canal e gosta de ganhar dinheiro na internet, se inscreva aí, ativa o sininho das notificações, entra para a lista VIP do Telegram, o link está aqui abaixo na descrição, lá na lista VIP eu sempre envio as novidades do canal e sites e aplicativos para você ganhar dinheiro na internet, é gratuito. Entra aí, o link está na descrição. Você quer ganhar de 5 a 10 mil reais todo mês somente com o seu celular? Pessoal, tem um treinamento muito top que ensina um método para você ganhar dinheiro apenas utilizando o seu celular. Eu sei que é o método que funciona porque é o mesmo método que eu utilizo para ganhar dinheiro na internet, pessoal. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, minha conta bancária, pessoal, para vocês verem. Veja lá que eu tenho um saldo de 767 e mais de 100 mil reais guardado. Eu vou atualizar a página aqui para vocês verem aqui, ó. Vou atualizar novamente para vocês verem que esse aqui é o saldo real da minha conta. É um método que funciona sim, tá, pessoal? É um método para quem quer trabalhar, não é nenhum método milagroso, viu? É um método para quem quer trabalhar na internet. Você não precisa ter computador, basta apenas ter um celular e acesso à internet, pessoal. Eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição para você assistir uma aula gratuita e você fazer parte desse treinamento que vale a pena. E como eu disse, é o mesmo método que eu utilizo para ganhar dinheiro e com certeza você vai ganhar também de 5 a 10 mil reais por mês somente com celular. E o link para você cadastrar no Netly é o primeiro link também. Você vai para a página oficial do canal, basta você rolar a página até o final e clicar cadastra-se no Netly e você já faz o cadastro nele. Então vamos lá para a tela do computador. Esse site aqui, pessoal, você pode usar ele tanto no computador quanto também no celular, tá? Pode ficar aí à vontade, usar como você quiser. Eu vou fazer o saque aqui, depois eu vou mostrar a vocês como funciona, tá? Então aqui é o seguinte, aqui eu tenho um saldo de 31 reais e 73, tá? Tem gente aqui que achou que isso aqui era 31 mil, eu estava com 2 reais e o pessoal achou gente, isso aqui não é mil, tá? Isso aqui é a casa decimal, é 31 reais e 73 centavos e 2 aqui, que é 20% de 1 centavo, entendeu? Então isso aqui são 31 reais. Beleza, então eu vou vim cá em retirada e retirar agora. Aqui, pessoal, tem 3 formas de você efetuar o saque, que é PIX, para o SDT, que é criptomoeda ou recarga de celular. Eu vou sacar para o PIX, então eu vou clicar em retirar agora, vou escolher o valor aqui, por exemplo, aqui eu vou colocar 31 reais, né? Eu vou clicar em confirma, beleza? O saque mínimo é 25 reais, pessoal. Eu havia feito um vídeo aqui no canal mostrando onde o saque mínimo era 10 reais, mas eles subiram para 25, viu? Mas dá para você atingir esse valor aí, tranquilo, tá? Aqui, ó, informe uma chave PIX em seu nome, CPF, garanta que os dados estão corretos, digite o valor e clique em confirmar. Aguarde o prazo de 5 dias úteis, pessoal. Então são 5 dias úteis aí para poder receber o pagamento, beleza? Então aqui eu vou colocar aqui o meu CPF, que é a minha chave PIX, e vou clicar em confirma. Pronto, pessoal, veja aqui embaixo aqui, ó, que o meu saque foi realizado com sucesso, tá pendente, né? Então aqui eu vou aguardar até o dia que eles me pagarem, eu volto a gravar esse vídeo para poder aqui terminar de gravar o vídeo, né? Para poder mostrar a prova de pagamento. Mas vou mostrar a vocês aqui como funciona o site. Primeira coisa, quando você cadastra nele, você tem que vir aqui em planos e escolher um plano. Primeira coisa, tá? Você pode escolher aqui entre o plano gratuito ou de 22 reais, 52 reais, 120 reais, 89 reais. Esse site aqui você ganha dinheiro clicando em anúncio. Então o plano grátis, se você escolher, você não paga nada por ele, você pode clicar em 5 anúncios por dia. Ou se você escolher o plano de 22 reais, por exemplo, você pode clicar em 15 anúncios por dia. E tem que, por exemplo, o plano de 89 reais, que você pode clicar em 135 anúncios por dia, pessoal. Então, beleza, aí vai de você, tá? Se você quiser colocar dinheiro na plataforma, é por sua conta e risco, viu? Lembrando que toda vez que eu coloco dinheiro em alguma plataforma, é por minha conta e risco. Cada um assume o seu risco, beleza? Então aqui, pessoal, como funciona? Aqui, ó, 5 cliques restantes para hoje. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou, por exemplo, vou clicar aqui, ó, num anúncio, ele vai abrir essa página pra mim, abre uma página de um anúncio e aqui em cima tem uma barra. Essa barra aqui, você tem que esperar ela carregar 100%. Você não pode sair da página enquanto ela não carregar completamente. A hora que ela carregar completamente, aí vai aparecer uma conta de matemática aqui. Você realiza essa conta e clica em confirma. Então vamos aguardar aqui ela completar. Completou aqui, ó, apareceu a conta de matemática. Agora eu venho cá, coloco a solução e clico em confirma. Pronto, ó. E o meu saldo já foi adicionado lá. Beleza. Aí eu posso fazer aqui mais 4 vezes, que são 5 vezes por dia. É assim que eu vou fazer, tá, pessoal? É assim que vocês vão fazer também pra poder ganhar dinheiro com ele. Você também pode ganhar dinheiro indicando. Você vem aqui em referência e pode convidar amigos também pra você ganhar dinheiro com ele. Agora eu vou pausar esse vídeo aqui e volto a gravar no dia que eu receber o pagamento e vou mostrar pra vocês a prova de pagamento. Então, galera, tô de volta. Tá aí na tela a prova de pagamento. O Netly pagou certinho, viu? Levou 11 dias pra pagar, pessoal. Não achei que demorou muito não, tá? 11 dias aí é um prazo muito legal. Vou mostrar pra vocês aqui na tela, tá? O pagamento, viu? Já mostrei a prova de pagamento pra vocês. Agora eu vou mostrar aqui no Netly. Beleza, eu tô dentro do painel aqui, ó. E aqui eu vou vir retirada, histórico de retirada, pessoal. Aqui, olha aqui, ó. Veja aqui que o pagamento de R$31,00 ocorreu aqui, ó. Essa aqui é a informação. Ocorreu no dia 29 do 5, né? O saque foi feito no dia 18 e pagou no dia 29. Ou seja, 11 dias. Bom, legal, né, pessoal? Eu achei que foi rápido pra caramba. Depois eu fiz um saque no dia 19, dia 23, 26 e no dia 30, né? Que é hoje que eu tô gravando esse vídeo. No caso, me pagou ontem. Então, o saque de R$31,00 foi concluído. Pagou via PIX certinho, viu, pessoal? Então, o site, ele tá pagando, sim, viu? Leva uns 11 dias, mas você pode ir trabalhando com o site todo dia, todo dia. À medida que você for fazendo os saques aí, ele vai entrando na sua conta. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. O site paga certinho. Pode utilizar ele aí de boa, tá, pessoal? Então, o intuito desse vídeo aqui foi trazer a prova de pagamento e mostrar pra vocês que realmente ele paga, sim, via PIX. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço e falou! Tchau!